Espero que escute o que eu tenho pra dizer Eu quero desejar um bom dia pra você Bom dia pra você, bom dia para mim Bom dia para nós e que o dia seja assim Muito bom, bom, bom Muito bom, bom, bom Muito bom, 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 bom Bom dia para mim Bom dia para mim Bom dia para mim Bom dia para mim